É um treininho de 10 minutos, não estou a volta já. Não vai, não é? Não é nosso estudo. Então, para no início, eu estou a fazer um bocadinho de carro. Ali, eu estou a fazer um bocadinho para o chinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, pessoal. Olha, eu não dei início. Agora, não estou a fazer um salto, agachamento de salto. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Relaxa mais um vez. Bora, não absorve mais um vez. Agachamento correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exato, pessoal. Agora, eu estou a fazer um salto. Vamos fazer um salto. E aí, vamos fazer um salto. E aí, vamos fazer um salto. Costura sempre o fundamento. Não contrai o abdômen. Sempre que não desce, que não suba, não te respira. Ok? Bora. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, sempre estou aqui no teu gás. Não procura. Cadê esse joelho? Ultrapassa a ponta pé, ok? Para que eu estou criando problema no joelho. Então, bora, não é mais um beijo. E costa sempre reto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exato, pessoal. Então, bora, mais um beijo. Agora, não te abre o pé. Pessoal, ali. Qual terça. Não pode fazer o qual terça, não pode fazer com o barra fixa também, pessoal. Agora, não pode fazer com o barra fixa. Então, abre o pé. Isso é um beijo que não é gás. Não termina isso que são no contraí glútex, ok, pessoal? Bora lá. 1, 2, 3. Bora. Agora, 4, 5, 6, bora. 7, 8. Pessoal, para não ter postura sempre, é preciso no contraí, ok? Bora lá, não te abre o joelho um bocadinho. 1, 2, 3, 4, bora, 5, 6, exato, 7, 8. Ok, pessoal? Eu estou apenas alterando, né? Então, 15 segundos de descanso. Não diga que não tenha hidrato, como é hidrato sempre bom, ok? Hidrato fundamental, pessoal. Agora, não estou pegando o barra fixa. Não diga que não tenha aberto tudo. Estou para ir atrás de ombro. Então, fazer agachamento, ok, pessoal? Pode fazer na tchon. Plante. Pode fazer também em cima de um step, ok, pessoal? Vou fazer ali em cima de um step. Ali, pessoal, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Exato, pessoal. Agora, eu estou para ir nos oar, olha lá. Pessoal, agora eu tenho que fazer um lanche. Atirei, ok, pessoal? Ali. 1, 2, 3, 4. Postura, ok, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer um lanche de riqueza. Pessoal, sempre postura fundamental. Bora. 1, 2, 3, 4. Quatro Cinco Seis Sete Oito Ok, pessoal? Agora eu vou fazer o último exercício, pessoal Eu vou fazer levantamento até a hora, pessoal Eu vou fazer com a barra fixa, pessoal Eu vou fazer o último exercício, pessoal Eu vou fazer o último exercício, pessoal Exato Ali, pessoal, postura reta, ok? Eu vou fazer três peitos na hora Eu vou fazer o último exercício Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pessoal, se eu vir Eu estou aí para ali, melhor Postura que eu entendo Vamos lá, é sempre bom, ok, pessoal? Bora ali, mais um beijo Um Outra peitura ali fora Dois Ante a cabeça Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Bom, pessoal, aquele exercício que eu entrei para nós hoje Eu fico Eu represento na ginásio corporal Eu tenho litera chapéu Eu tenho Lá E fundo Lá ondas do mar Lá Palmeiras do baixo Eu não digo que eu tenho personal Treino A nível Para acompanhar nós E nós temos vários tipos de aula Extrame Spinning Tudo tipo, pessoal Latação Hidrobike Tudo E nós estamos bem Nós estamos lá Pessoal, nós temos uma qualidade de ginásio excelente Nós estamos esperando lá Para eu fazer uma visita, ok? Vamos fazer os alongamentos 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 Vamos fazer os alongamentos